Olá meu amigo, olá todo mundo, quem fala aqui é o Teacher Gale e hoje eu trago pra você mais uma dica bacana de inglês e eu quero te ensinar hoje nessa aula sobre o some e o any, sobre o something e o anything e sobre o somebody e o anybody. Are you ready? Você está preparado? Let's go! First of all, primeiro de tudo, o some. O some significa algum ou alguma, alguns ou algumas, um pouco de. Deixa eu passar agora alguns exemplos simples pra você. Por exemplo, I need some hands-oes. I need some hands-oes. Eu preciso de alguns lápis. I want to eat some bread. I want to eat some bread. Eu quero comer um pouco de pão. O any, ele tem os mesmos significados que o some, mas ele é usado pra negativa e pra interrogativa. Deixa eu passar de novo exemplos simples pra você, pra você pegar direitinho. Vamos lá! I don't have any pencils. I don't have any pencils. Eu não tenho alguns lápis. Agora então uma pergunta pra você. Do you need any help? Do you need any help? Você precisa de alguma ajuda? Agora quero te ensinar então o something, que significa algo ou alguma coisa. E o anything, que significa a mesma coisa, mas que é para usado pra negativa e pra interrogativa. Deixa eu passar aqui de novo esses exemplos bacanas e simples e simples pra você. Eu quero beber alguma coisa, eu quero tomar alguma coisa. E na interrogativa fica assim, ó. Do you want to drink anything? Do you want... Camille, Camille, vem cá. Vem cá, vem cá com o pai. Eu só tava gravando vídeo aqui, aí meu filho veio aqui querendo colo, querendo brincar um pouco comigo. Então pra mim não parar de gravar o vídeo, né, tive que colocar aqui esse sem-vergonha no meu colo. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos, ele é cidadão americano, não é? Tá aprendendo aí, ó, falar inglês e português. Os dois de uma vez só. Olha que bacana, não é? Bom, vamos lá, vamos seguir com a aula então. Bom, eu tava ensinando ali. Eu quero beber alguma coisa. Na negativa ficaria, I don't want to drink anything. I don't want to drink anything. E na interrogativa ficaria, do you want to drink anything? Do you want to drink anything? You're hungry, hein? You're very hungry. Você tá com fome, hein? Tá com fome, hein? O cara tá com fome, o cara tá detonando a mamadeira aqui, ó. Agora eu quero ensinar pra você o somebody e o anybody. O somebody e o anybody, os dois significam a mesma coisa. Significam alguém, alguma pessoa. E aí o somebody pra afirmativa e o anybody pra interrogativa ou negativa. Mais exemplos simples aqui pra você. Vamos lá. Há alguém aqui. E na negativa fica, there isn't anybody here. E na interrogativa fica, is there anybody here? Is there anybody here? Muito simples, né? Sempre muito fácil, muito simples pra você. Nicholas, let's say bye. Let's say bye. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido mais esse vídeo. Espero que possam ter aprendido mais uma vez. Bye, bye. Bye, bye. Dá tchau lá pro pessoal. É isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo, compartilhem, estuem bastante. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.